Começa esta semana o processo de transição de comando dos aeroportos do Galeão no Rio de Janeiro e de Confins em Minas Gerais. A Infraero vai passar o controle desses terminais para as empresas vencedoras do leilão de concessão. Nos dois aeroportos, os investimentos da iniciativa privada vão chegar a 9 bilhões de reais. O processo de mudança de comando nos aeroportos internacionais do Galeão no Rio de Janeiro e de Confins na região metropolitana de Belo Horizonte pode durar de três a seis meses. No Rio de Janeiro, a nova administração passa a oferecer serviços de atendimento bilingue, mais opções de lojas, cancelas automáticas, câmeras de segurança nos estacionamentos, internet sem fio gratuita e sistema de coleta seletiva de resíduos. O Galeão foi concedido a concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, que vai assumir as operações por 25 anos. Nesse período, mais de 5 bilhões e meio de reais devem ser investidos no aeroporto. Em Confins, as melhorias para os próximos 10 anos incluem construção de novo terminal de passageiros, 14 novas pontes de embarque, mais balcões de check-in e esteiras de bagagem, 1.455 novas vagas de estacionamento para veículos e nova área de embarque e desembarque internacional. O aeroporto foi concedido a concessionária BH Airport, que vai administrá-lo por 30 anos. A nova gestão deve investir 3 bilhões e meio de reais. No aeroporto do Galeão, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, ressaltou que boa parte das melhorias já vão ser implantadas até as Olimpíadas de 2016. A gente quer receber muita gente feliz, alegre, recebe muito bem, mas nós queremos sentir orgulho de termos aqui, no dia a dia, a nosso serviço, qualidade, atendimento e perfeição.